Olá, o STJ Notícias está começando agora. Como está a informatização no judiciário brasileiro? Em diversos tribunais, os processos já tramitam em forma virtual. Mas que desafios ainda precisam ser enfrentados para que essa informatização se torne uma realidade em todo o país? Esse é o assunto que nós vamos discutir hoje no estúdio do STJ Notícias. E ainda, como as audiências virtuais podem gerar economia de recursos e acelerar o trâmite das ações. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que como sempre, começa conectado a você. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus ao ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A decisão é do desembagador Newton Trisoto. Vacari é um dos envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras. Ele é acusado de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Quem tem mais detalhes é a repórter Kátia Gomes. Vacari Neto teve a prisão preventiva decretada em 13 de abril pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. A defesa entrou com pedido de liberdade no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas foi negado. O advogado então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No STJ, alegou que o decreto de prisão se baseou em declarações falsas prestadas por Alberto Youssef, Pedro Barusco e Augusto Ribeiro, todos investigados pela Operação Lava Jato. E como as delações de Youssef e de Barusco foram prestadas no final do ano passado, não haveria fatos novos para justificar a prisão preventiva neste momento. Aqui no STJ, o desembargador convocado, Newton Trisoto, também negou o pedido de abescorpos para garantir a ordem pública e econômica. Com isso, o ex-tesoureiro do PT continua na prisão. O Superior Tribunal de Justiça determinou que os herdeiros de um homem que causou um acidente de trânsito devem se responsabilizar pela manutenção do pagamento de pensão por morte. O caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça aconteceu em 1997, no Rio Grande do Sul, quando um acidente de trânsito causou a morte de uma mãe de família. O laudo da perícia apontou que a mulher estava sendo transportada em um trator quando o veículo foi atingido por um motorista que dirigia embriagado. A mulher morreu na hora com apenas 29 anos de idade. A família entrou na justiça pedindo indenização. Na época, ficou determinado o pagamento ao marido de indenização no valor de R$ 50 mil por danos morais e pensão mensal no valor de 70% do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 73 anos de idade. Mas o pagamento foi interrompido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que a responsabilidade do pagador é suspensa com a sua morte. A família entrou com recurso no STJ, que foi analisado pelo ministro Marco Aurélio Belize. Para ele, como se trata de obrigações por atos ilícitos em que o autor da herança foi considerado culpado, a obrigação não se extingue com a morte e deve ser repassada aos herdeiros. Com isso, a sentença foi restabelecida pelos ministros da terceira turma. A coordenadoria de rádio e TV do STJ ganhou o prêmio Embrapa de Reportagem 2015 na categoria Rádio. A série de reportagens Água, um futuro incerto para o agronegócio foi veiculada em fevereiro na Rádio Justiça. Cinco matérias abordaram o uso da água na agricultura e como as novas tecnologias têm contribuído para um consumo mais sustentável desse bem tão precioso. Citando decisões do judiciário sobre o tema. A entrega do prêmio aconteceu na sede da Embrapa em Brasília. O prêmio Embrapa de Reportagem é concedido a profissionais das categorias Jornal Impresso, Revista, TV, Rádio e Internet, que desenvolvam matérias com informações geradas pela pesquisa agropecuária. A rádio STJ levou o primeiro lugar com a série de reportagens Água, um futuro incerto para o agronegócio. Na agenda da sustentabilidade, nas suas três dimensões, a dimensão econômica, a dimensão ambiental, a dimensão social, estão envolvidas questões várias, uma ampla gama de temas e questões de grande importância para que, sendo respeitadas, a gente avance alcançando a sustentabilidade, inclusive a agricultura. Então, nesse sentido, eu entendo que faz todo sentido a Justiça, a Rádio Justiça, terem sido agraciadas aqui no prêmio Embrapa de Reportagem desse ano. O repórter William Nascimento recebeu os prêmios da mão do presidente da Embrapa. Ao final, comentou como elaborou a série que lhe rendeu o prêmio. Nós procuramos reunir o máximo de especialistas e personagens, produtores, agentes desse processo, para poder realmente mostrar para a sociedade que a agricultura, o agronegócio, não era o grande vilão. A gente pôde perceber, ao longo dessa produção, que a água usada na agricultura, por meio de pesquisas, por meio de vários estudos, ela acaba voltando para a natureza, há um ciclo ali. Eu acho que é um reconhecimento da Embrapa ao trabalho da coordenadoria de rádio e TV do STJ e é a prova de que a Justiça está presente na vida do cidadão o tempo todo. Então, a gente recebe esse prêmio com muita satisfação e com muito orgulho por essa equipe que tem levado a informação de qualidade à Casa do Brasileiro. E veja daqui a pouco como a tecnologia pode tornar o andamento dos processos mais ágil. Não sai daí, eu volto já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube, onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Atento às novas tecnologias, o judiciário tem se modernizado e hoje usa ferramentas que contribuem para um trâmite mais ágil dos processos. Mas ainda é preciso muito trabalho para que a informatização se torne uma realidade em todos os tribunais brasileiros. O repórter Rafael Porfírio mostra como recursos modernos estão sendo usados para facilitar o acesso à justiça e dar mais rapidez ao andamento dos processos. Ele ainda existe, mas nas prateleiras do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade é bem menor hoje. Antes, os processos ocupavam todas as estantes e mesas. Não era nada fácil trabalho por aqui. Paulo sabe disso porque lá no início da década de 90, quando entrou no tribunal, ele ajudava a organizar as 11 salas cheias de processos, que ficavam parados no STJ, aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Às vezes, a gente não conseguia trabalhar, né? E um colega aqui da empresa, que era terceirizado, ajudava a nós, ele pegava todos os processos e punha fora no corredor, durante o trabalho normal, para de noite colocar de volta. Cada processo tinha cerca de 500 páginas, o que dava em torno de 4 quilos. Por mês, chegavam no STJ mais de 300 ações. Em 30 dias, era pouco mais de uma tonelada de papel. Em 1998, com o lançamento do sistema PUSH, os advogados começaram a receber por e-mail o andamento dos casos que estavam acompanhando no STJ. Em 2004, a publicação por inteiro dos acordos do tribunal, antes mesmo de serem divulgados no Diário Oficial, facilitou o acesso às decisões dos ministros. E em 2009, o STJ assumiu o compromisso de extinguir o processo em papel. Transformar a forma física em versão eletrônica não foi um trabalho fácil. Para se ter uma ideia, logo no início, aqui no STJ, eram digitalizadas por dia mais de 300 mil páginas. Atualmente, a situação é outra. É que a quantidade de processos que chega para digitalização diminuiu. Por dia, são cerca de 150 processos. É que muitos tribunais já enviam a versão eletrônica. Com a informatização do processo judicial, advogados como Ivan enviam do próprio escritório ou de casa as contestações do caso para os ministros pela internet. Desde que a petição eletrônica se tornou obrigatória. Nada de imprimir inúmeras páginas, ir a tribunal. Que é isso, passado. Mas mesmo com toda essa tecnologia, para o advogado ainda é preciso alguns ajustes. Enquanto diversos estados possuem a questão da informatização, os estados não possuem. Nós estamos atuando, por exemplo, em um processo no Goiás, em relação a Morrinhos, que é o interior do Goiás. Lá não tem informatização do processo. Nós temos que usar o método antigo. Qual o método? Correspondente e telefone. Então, realmente, traz uma dificuldade. Traz um aumento do custo. E, infelizmente, esse custo tem que ser repassado para o cliente. É que os avanços obtidos pelo STJ ainda não aconteceram em todos os tribunais do país. Para isso, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 185, que determina que todos os tribunais adotem o processo judicial eletrônico, o PJE. Ele já é adotado em 15 dos 21 tribunais estaduais no Brasil e em 4 dos 5 tribunais regionais federais. Dados do CNJ revelam que a maior proporção de processos eletrônicos está nos estados do Acre e Amazonas. Nessas regiões, 90% dos processos já tramitam virtualmente. O sistema se tornou uma solução para enfrentar as dificuldades de locomoção nessas regiões. Para este juiz, o Tribunal de Justiça do Piauí é preciso acabar com a burocracia, uniformizar e continuar investindo no uso da tecnologia. Com o processo eletrônico, o magistrado tem vista dos autos. Ele pode atuar nos autos, o promotor pode estar vendo os autos, as partes podem estar vendo os autos simultaneamente. Você evita a perda desses autos. Uma série de vantagens, a facilidade de manuseio, ou seja, ele agrega bastante. E para Paulo, que acompanhou todas as fases do processo de informatização no STJ, o trabalho hoje é bem mais fácil. Como servidor, eu sonhava com isso. E aqui no estúdio eu recebo o presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Buxinec. Muito obrigado, presidente, pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade por conversarmos sobre a informatização no processo judicial. Nós recebemos muitas dúvidas pela internet, mas antes eu queria que o senhor esclarecesse o seguinte, a informatização do judiciário já é uma realidade. no Brasil, mas nós vivemos num país muito grande. Como fazer com que essa informatização alcance o cidadão que mora lá no interior do país? Realmente o Brasil é um país continental e os desafios do judiciário são muitos. E a informatização e a utilização de tecnologias que facilitem a tramitação rápida dos processos é um desafio. Mas ao lado da informatização, da utilização de novas tecnologias, nós temos outros valores, que é o acesso à justiça, ou seja, possibilitar às pessoas, principalmente essas que se encontram em lugares mais distantes e com condições muitas vezes menores do que as pessoas que vivem nas cidades, ter um acesso de qualidade e de igualdade de oportunidade. E nesse sentido, me parece que o judiciário deve ter uma postura ativa, proativa, no sentido de levar, levar ferramentas, levar opções e facilidades para que essas pessoas mais distantes tenham também no judiciário uma forma de ter esse acesso facilitado e também ter esse contato com a informatização. Cito um exemplo, as Juizadas Especiais Federais, da Justiça Federal, são responsáveis hoje pelo julgamento de ações e em muitos locais está informatizado. Mas a pessoa, por exemplo, não tem o acesso à informatização, não tem os equipamentos necessários, ela pode ir até um posto, até a sede da Justiça Federal e lá realizar o seu pedido. Então, é colocar facilidades, dar opções às pessoas e fazer com que, por meio de alguma forma, ela não tenha na informatização um obstáculo à realização do seu direito. Esse é o grande desafio e o grande desafio para os próximos anos do judiciário. É, passou a passo, né, doutor? Vamos para a primeira questão que veio pelas redes sociais do STJ, da Jade Arana. Ela diz, qual a diferença de tempo de tramitação de um processo no papel e no meio virtual? É mesmo mais rápido? Por quê? O processo virtual, ele tem algumas peculiaridades que deixam mais rápido do que um processo no papel. Por quê? As petições, que são as peças apresentadas pelas partes, pelos advogados, necessitam ser levadas, em papel, necessitam ser levadas ao fórum, lá são protocoladas, depois são anexadas ao processo, são feitas diligências e são feitas realizações que vão dizer que foi feito isso no processo e, portanto, aí que são levadas ao juiz. Quando nós temos, pelo meio de informatização, o processo informatizado... Já vai direto. Vai direto. Então, o advogado ou a parte, ela anexa automaticamente, já chega para o juiz, já está pronto para ser despachado. Então, esse é só um exemplo, entre tantos outros, e significa que os deslocamentos das partes dos advogados aos fóruns judiciais deixam de existir, ou são reduzidos em inúmeras vezes, e os atos burocráticos, expedição de documentos, certidões ou mesmo protocolos de processo deixam de existir. E os funcionários do Poder Judiciário, eles ficam mais voltados às atividades fins e às necessidades essenciais do processo. Isso nós temos uma economia tanto de estrutura, de material, pois não é necessário mais imprimir nem papel, e, por outro lado, da agilidade ao processo. Então, há realmente uma comprovação de que é mais vantajoso e mais rápido um processo informatizado. Vamos, então, para a próxima da Denise Goulart. Ela diz, o processo eletrônico é seguro? Não existe risco do meu processo ir parar nas mãos erradas ou ter alguma parte divulgada na internet de forma errada? Aí é a questão da segurança das informações. Essa pergunta é muito interessante e muito importante. Por quê? Este é o principal questionamento de algumas pessoas que apresentam um obstáculo, resistência à utilização do processo eletrônico, que é a confiabilidade do sistema. Agora, em termos de confiabilidade do sistema ou de segurança, nós não temos uma segurança que seja 100%, seja no processo de papel ou seja no processo eletrônico, porque alguma parte do processo, se alguém mal intencionado quiser divulgar, seja de eletrônico, seja de papel, ele vai fazer. Então, assim, aliado a essa pergunta, nós poderíamos ter algumas coisas. Mas pode haver algum hacker que queira entrar num processo e realizar algum ato, promover alguma peça, qual não seja do processo, ou mesmo tirar? Isso é possível tanto no papel quanto na forma eletrônica. Então, o que é importante é que o judiciário tenha um sistema de acompanhamento do processo eletrônico e, a partir desse acompanhamento, possa promover melhorias no processo eletrônico, mas, sobretudo, possa também investigar e averiguar situações que, porventura, possam ter a ver com segurança e dar a confiabilidade que o sistema necessita. Vou pedir para o senhor ficar um pouquinho aqui com a gente. No próximo bloco, nós voltamos com mais dúvidas sobre informatização. E, daqui a pouco, como as audiências virtuais estão gerando economia de recursos para o judiciário e acelerando o trâmite das ações. O STJ Notícias volta já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Um exemplo de como as novas tecnologias podem ser usadas para dar mais agilidade ao trâmite processual e gerar economia de recursos públicos são as audiências virtuais. Uma lei de 2009 estabelece as situações em que a videoconferência pode acontecer como em depoimentos de presos perigosos. O recurso já é usado nos quatro presídios federais de segurança máxima do país. Toda vez que um réu é considerado perigoso e precisa ser levado do presídio para alguma audiência na justiça, é montado um grande esquema policial. Escolta armada, carros, agentes e até avião. Quem paga tudo isso? O Estado. Ou seja, eu e você. É isso mesmo. Para se ter uma ideia, em 2007, quando o traficante Fernandinho Beiramar foi levado da penitenciária de Catanduvas, no Paraná, para a sede do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio de Janeiro, a União gastou mais de 30 mil reais nessa ida e volta. Isso só a parte aérea. Sem contar as diárias pagas aos 10 agentes que ficaram dois dias com ele no Rio de Janeiro. Ainda para seguir nesse exemplo, a estimativa da Associação Nacional dos Policiais Federais é de que desde que foi preso em 2001, a União já gastou quase 200 mil reais em 14 viagens que Beiramar fez sob custódia do Estado. O poder público ainda gastou, nos três primeiros anos que ele ficou preso, cerca de 430 mil reais em transferências. Deslocamentos de presos acontecem quase todos os dias no país. O diretor do Departamento de Capturas e Polícia Interestadual da Polícia Civil do Distrito Federal diz que realiza cerca de 20 operações por mês. Esse preso, se a gente sair aqui com uma única equipe, a gente gasta 2 mil reais para trazer e mais o mesmo valor para levar se ele estiver em uma capital e a gente não demandar mais de uma diária. Então a gente começa a trabalhar a partir de um valor aproximado de 12 mil reais em capital. Por um preso, uma viagem, uma equipe saindo para buscar um preso e trazer ao DF, 12 mil reais. Levando em consideração esse número e o valor mínimo de gasto via terrestre estimado por equipe, a Polícia Civil no Distrito Federal pode chegar a gastar por mês cerca de 240 mil reais só em operações de transferência. A audiência virtual facilita o trabalho de vocês? Facilita muito. Economiza e facilita porque com a videoconferência os réus são ouvidos à distância. Os detentos não precisam sair dos presídios. E o governo não tem que gastar dinheiro público com todo esse aparato de segurança. O sistema está disponível desde que a Lei 11.900 entrou em vigor em 2009. E se inseriu no Código de Processo Civil. A lei garante a presença do advogado junto ao réu. E estabelece que o equipamento deve ser usado quando houver a suspeita de que o preso faz parte de alguma organização criminosa, quando ele oferece risco de interferência na ordem pública, em casos de doenças, ou possibilidade do preso influenciar vítimas e testemunhas. Os quatro presídios federais de segurança máxima do país já usam um sistema de videoconferência. Por causa do sistema, a Penitenciária Federal de Brasília, mais conhecida como Complexo da Papuda, realiza cerca de 50 audiências por semana. A questão que fundamenta o uso da videoconferência é com relação à questão da segurança. Seja a segurança de ordem pública, seja a segurança do próprio réu, seja a segurança das pessoas envolvidas. Então, os fundamentos que o juiz tem que descrever vão nessa direção. E a grande importância, então, que a gente faz, o cálculo que a gente faz, é muito menos a questão financeira, mas sempre tendo em vista se naquela situação, a despeito da justificativa da segurança, se os direitos dos réus não estão garantidos. Essa tecnologia também está presente no Superior Tribunal de Justiça. Desde 2013, são realizadas audiências virtuais com advogados de outros estados. No mesmo ano, a ministra Eliana Calmon realizou a primeira videoconferência para interrogatório em processos criminais. No gabinete da ministra Nancy Andrigue, por exemplo, só nos primeiros dois meses de uso do sistema, foram feitas cerca de 100 audiências virtuais com advogados de outros estados. A minha pesquisa de como solucionar esse problema de acesso ao ministro foi uma carta que eu recebi de um senhor de 90 anos que me perguntava na carta se eu poderia permitir a vinda da neta dele à Brasília, isso há alguns anos atrás. Ela viria para me conhecer, tirar uma fotografia, porque ele queria saber quem era a pessoa que iria julgar, a causa da vida dele, que era uma empresa, era uma serraria de madeira, que era a causa da vida dele, porque era a única empresa onde ele tinha trabalhado a vida inteira. Era uma sociedade familiar. Há quem duvide da eficácia da ferramenta virtual, alegando haver uma certa violação do direito de defesa. A presença do acusado na conversa com o juiz, o olho no olho, o contato com o juiz, ele é benéfico tanto para o juiz, para o juiz ter uma real noção da personalidade do acusado, quanto para o acusado. E a videoconferência, ela acaba extrapolando o limite da técnica sobre a humanização. Já aqueles que defendem o uso da videoconferência reivindicam que ainda é preciso mais incentivo nos tribunais de justiça do país. Para a justiça brasileira, é que ela tem que se adequar à tecnologia. Não se pode ficar no passado ouvindo mais carta com carta precatória, onde o juiz depende da sorte do tempo do outro juiz para ouvi-lo, atrasando a audiência, por exemplo, de réus presos. A justiça estadual precisa, então, investir nisso. Investir e entender que a audiência, que a gravação no juízo é melhor do que a redução a termo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Convencer isso é a pessoa abandonar uma forma que ela estava acostumada, que é a questão de ler, em vez de ouvir e ver. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, a videoconferência, aí não tem comparação, porque o fato de se poder fazer a instrução numa audiência única e sem as precatórias é muito melhor. E eu continuo aqui no estúdio com o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Buxinec. Mais uma vez, obrigado, presidente. Vamos direto já para responder a próxima dúvida, que foram muitas que chegaram pelas nossas redes sociais. A próxima é da Viviane Matos Lira. Ela pergunta, quando a audiência virtual será uma realidade em todo o país? É bem parecido com o que a gente comentou no bloco anterior. Está perto, não é, doutor? Está perto, mas há necessidade de muito investimento, investimento em tecnologia para que se chegue aos locais mais distantes. E a tecnologia utilizada para a realização de uma audiência virtual é uma, e a tecnologia utilizada para o processo judicial eletrônico é outra. Então, o processo judicial eletrônico, de uma forma geral, está mais adiantado e a tecnologia para a realização de audiências por videoconferência está seguindo e trilhando esse caminho. Mas é preciso ter muito investimento. O Conselho da Justiça Federal está investindo, criando através de um programa e licitando isso para que seja uma realidade constante e haja, sobretudo, capacidade alta de geração de dados por conta que a transmissão tem que ser ao vivo, ao mesmo tempo, no lugar que a pessoa esteja numa cidade ou noutra cidade. Uma mobilização eletrônica. E o juiz tem que estar, o juiz pode perguntar, as partes podem perguntar por uma pessoa que esteja em outro lugar. Então, a tecnologia aqui é um pouco mais cara, um pouco mais diferente, mas ela é necessária. Próxima veio do Ulisses. A audiência virtual não limita o acesso do réu ao juiz? Diminui a possibilidade de interação? A audiência virtual, ela tem, logicamente, esse é o detalhe de que a presença física não vai ser realizada. mas ela não é necessária nem suficiente. E quando for, e se as partes e o juiz assim entenderem da necessidade da presença física, pode ser feita. Nós não estamos com a realização de audiências por videoconferência limitando ou restringindo a opção de ser realizada apenas por equipamento eletrônico. Mas nós temos uma opção para que, junto com o sistema presencial, também seja realizado. o juiz verificando ou a pedido das partes verificando também a possibilidade e a necessidade de que a parte compareça pessoalmente, presencialmente à audiência, assim será feito. É certo. Muito obrigado, doutor. Eu conversei aqui com o presidente da AJUF e a Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Buchanek. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade de estar em nome dos juízes federais brasileiros trazendo informações a respeito dos temas do programa de hoje. E o STJ Notícias dessa semana fica por aqui. Você pode participar, tem dúvidas ou sugestões, fale com a gente pelas nossas redes sociais. Quer rever este programa? Acesse o YouTube, youtube.com barra STJ Notícias. Nós voltamos semana que vem e eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.